Vou pedir para o meu marido orar, agora. Vamos orar, então. Feche os olhos, curva as cabeças. Senhor Deus, Senhor Pai, nós estamos aqui, Pai Santo, para louvar Teu santo nome, Pai. Tu és o Deus grandioso, o alfa, o ômega, início, o fim. Não é outro Deus como Tu, Senhor. Obrigado, Senhor, por ter renovado nossas vidas neste dia. Louvamos Teu santo nome, Santo Deus, pela Tua misericórdia, Tua bondade em nossas vidas. Como Tu tens nos sustentado até aqui, Senhor Deus. Quero pedir, Senhor Deus, que Tu possa estar abençoando a vida da minha esposa Nancy, hoje de manhã. Que ela possa transmitir, Pai, a santa, a Tua vontade. Que as palavras que saem da Sua boca sejam orientadas pelo Teu Santo Espírito, Senhor. E que Tu possa estar dando tranquilidade a ela, Pai Santo. Louvamos Teu santo nome por isso e oramos em nome santo do Senhor Jesus Cristo. Nosso Senhor, nosso único e suficiente Salvador. Amém. Eu estou tremendo, gente, porque é um milagre eu estar aqui, viu? Só o fato de eu estar aqui já é um milagre na minha vida. Eu queria ler um texto para vocês. É uma fábula. Conta uma fábula que uma menina amava um espinheiro que se encontrava no jardim de sua casa. Ano após ano, este espinheiro ficava carregado com muitas flores. Porém, em certa primavera, a impressão era de que ele não iria brotar e nem florescer naquele ano. Quando a menina triste e decepcionada estava novamente diante do espinheiro, veio à sua mente uma ideia salvadora. Vou abraçar firmemente o espinheiro para demonstrar meu grande amor por ele. Assim, talvez ele possa florescer outra vez. Cada manhã, a menina, querendo transmitir amor, corria ao jardim e, com seus tenros bracinhos, abraçava o arbusto espinhoso e beijava suas pontas murchas. Dizia sempre, querido espinheiro, eu te amo tanto, por favor, floresça de novo. Os seus bracinhos ficavam machucados e feridos pelos espinhos. Em grande expectativa, com seu coração cheio de amor, aguardava as belas florzinhas vermelhas. Certa manhã, que surpresa, a menina irradiante de alegria foi correndo ao encontro da mãe, gritando. Mãe, mãe, o espinheiro está florescendo. Valeu a pena o meu amor para com ele. De fato, o espinheiro estava de novo em pleno florescimento. Eu queria ler em Romanos 5, de 1 a 5. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança é um caráter aprovado, e o caráter aprovado é esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que ele nos concedeu. Eu vou ficar me orientando por aqui, porque, às vezes, me dá um branco, assim, eu me perco totalmente. Eu queria contar um pouquinho da nossa trajetória, da minha trajetória na igreja, porque eu acho que muitos aqui não me conhecem. A gente deve estar aqui mais ou menos uns dois anos, quase uns três, e muitos não sabem da gente. Eu cresci num lar evangélico, um lar metodista. Sou carioca, tive uma mãe e tenho uma mãe muito... É maravilhosa, ela tem cem anos agora, completou agora em setembro, cem anos. Uma pessoa muito humilde, muito caridosa, uma pessoa linda, tanto por fora como por dentro. É o exemplo de vida para mim, a minha mãe. Eu e Jonathan, nós nos conhecemos em 1980. Eu estava indo para o trabalho, meu primeiro dia de trabalho numa indústria farmacêutica, e ele trabalhava lá. E a gente andava de ônibus. E nos ônibus cheios, como aqui, no Rio também era. E eu estava em pé no ônibus, e ele estava num ponto de ônibus do lado de fora, em Duque de Caxias, ele também ia pegar o ônibus para ir para o trabalho. Conta a ele que, quando me viu dentro do ônibus, eu não tinha visto ele, não avistei. Mas, quando ele me viu dentro do ônibus, ele falou, pensou com ele mesmo, vou me casar com essa menina. E fui para o trabalho. Primeiro dia, dentro de um laboratório, eu fiz um curso técnico em química na Federal de Química do Rio de Janeiro. e ele fazia a manutenção da fábrica. Então, ele passou assim por fora do laboratório, eu olhei, não dei muita bola, ele me olhou e viu que eu estava lá. Menina que ele viu dentro do ônibus, eu estava lá dentro do laboratório. Na hora da saída, ele me cercou. E, dali, fomos todos os dias, saímos juntos, pegávamos o ônibus juntos, conversando. Eu mal entendi o português dele, porque ele estava há poucos anos no Brasil. Então, falava ainda muito enrolado, eu tinha que ficar tentando traduzir. Ele é sul-africano e está aqui há quantos anos agora? 38, por aí. Aí, nós casamos em 81. Conheci em 80, nós nos casamos em 81. Uma sexta-feira, 13. 13 de março de 81. E moramos um pouco no Rio, alguns meses depois, ele ficou desempregado daquela empresa que a gente trabalhava. E ele conseguiu um emprego para Vitória, no Espírito Santo. E lá nasceu a nossa filha mais velha, a Suzana. Ela é capixaba. Ficamos lá um ano, viemos para São Paulo, e aqui nasceu a Michele. E ficamos em São Paulo cinco anos. Nós congregávamos na Igreja Presbiteriana do Campo Limpo Paulista. O Jonathan se converteu em Vitória, na primeira igreja presbiteriana de Vitória, porque nós não conseguíamos achar uma metodista que agradasse, então nós fomos para Vitória. A igreja funcionava dentro do Colégio Batista. E lá nós ficamos, o reverendo Silas Rebouças Nobre. E ele se converteu lá, num culto jovem. Aí nós ficamos lá um ano só, viemos para cá, ficamos cinco anos aqui, e voltamos para o Rio. E fomos congregar na Catedral Presbiteriana do Rio de Janeiro. Nessa época, eu estava com uma depressão profunda, por isso mesmo nós voltamos para o Rio, porque eu não me adaptei numa cidade de interior de São Paulo. E eu ficava com as meninas muito tempo sozinha, porque ele viajava muito. E aí nós voltamos para o Rio. E lá ficamos 14 anos. Durante essa depressão, nós fomos convidados para trabalhar num encontro de casais de lá. e depois de muita resistência, a Inês, que era coordenadora, conseguiu nos levar. Mas eu fui muito contrariada. E eu quase não aproveitei o encontro. Os momentos deliciosos do encontro, eu quase não aproveitei. Mas, no final, o Espírito de Deus falou comigo. E eu ali prometi trabalhar no encontro. E foi através de um trabalho manual que eu fazia, que era ponto de cruz. Eu fazia muito, e aquilo não dava muito tempo de a gente pensar, porque tinha que contar os pontinhos. Então, eu não tinha muito tempo. E eu fiquei bem. E lá a gente tinha no encontro, eu posso contar aqui, porque não é igual daqui. Então, a gente tinha um bazar, que a renda era revertida para casais que não podiam pagar o encontro. Então, toda a renda do bazar do encontro era revertida para isso. E depois nós viemos para São Paulo de novo. Ficamos 14 anos lá e voltamos para São Paulo em 2001. E fomos congregar na Igreja Presbiteriana de Pinheiros. E Deus colocou no nosso coração a vontade de implantar o encontro de casais na Igreja de Pinheiros. e aí nós implantamos. Foram quatro anos de dificuldades, porque a gente tinha que levar muitos casais para Bananal, para o encontro do Rio, porque os casais precisavam fazer o encontro para poder trabalhar. E eles precisavam conhecer o encontro de lá, porque era aquele modelo que a gente queria implantar. Nós fizemos algumas vezes o encontro da Vila Mariana, nós fomos ajudar e também para conhecer. O modelo é um pouquinho diferente, mas, no final, muitos casais são convertidos. E, em 2011, vocês sabem que o inimigo pega pesado para quem está à frente desse trabalho, porque é um trabalho que restaura vidas, restaura casais, restaura a família. Então, o inimigo pega muito pesado com quem trabalha, com quem está na frente. E ele pegou pesado com a gente. Eu acho que a gente não estava preparado. E o Jonathan adoeceu, espiritualmente e fisicamente. E nós nos afastamos. E, um tempo depois, acho que em 2012, por aí, nós viemos para cá. Essa fábula que eu li é discutida no grupo de estudo no encontro de casais do Rio de Pinheiros. E nós tirávamos dali muitas lições valiosas. Que vale a pena demonstrar amor a quem não está merecendo. Que você deve amar o espinheiro até que ele floresça. E é válido renunciar a pequenas coisas para se viver em harmonia. E o amor rompe barreiras. E, no final, a conclusão era sempre positiva para os casais. A gente tinha ali muitas declarações de espinheiros, muitas meninas abraçando seus espinheiros. Era realmente muito abençoador, aquele estudo. E, no final, era abençoador. E o espinheiro, às vezes, era o marido, ou era a esposa, ou era o filho, ou era a mãe, ou era o pai. E os espinhos poderiam ser drogas, poderiam ser depressões, qualquer outro problema que vinha a desestruturar a família. Então, como que eu poderia não amar meu espinheiro se eu ensinei ali naquele grupo que a gente tem que amar o espinheiro? Como que eu poderia deixar o meu espinheiro de lado se um dia esse espinheiro também me abraçou? Porque foram dois anos ou mais de depressão. E, com essa depressão, eu desestruturei a minha família também. Prejudiquei muito as minhas filhas. E o meu espinheiro me abraçou. E, nesse tempo aqui, nessa igreja, muitas vezes, alguns sabem do nosso problema. Muitas vezes, eu liguei para o meu pastor, Ion, assim, desesperada, e ele falava para mim. Nancy, ore. E lá em Efésios 6, 18... Está escrito. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente. Estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. A menina, nessa fábula, ela viu uma normalidade, os espinheiros não iriam florescer. Teve a reação de tristeza e decepção. Ela se sacrificou, arranhando seus bracinhos, perseverou, dando amor ao espinheiro, tendo a esperança de vê-lo florescer. E eu estou vendo o meu espinheiro florescer. Graças a Deus. Ele está florescendo. E ele vai deixar de ser o espinheiro na minha vida, na vida da minha família. É isso, gente. Eu me inspirei aqui outro dia na devocional da Larissa, que chegou aqui e leu. Eu falei assim, bom, se ela leu lá, eu também posso. Chegar lá e ler rapidinho. Então, é isso. E eu peço que vocês estejam orando por nós. E que nós ainda não estamos muito preparados para abraçar algum ministério aqui. Mas eu sei que nós vamos estar. E que vocês estejam orando por nós. Amém?